Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Sky Factory 4 galera Hoje a gente vai fazer algumas coisas do... da linha de quests Vamos dar uma adiantada em algumas quests aí, certo? Vamos só seguir as quests mesmo e ver no que dá, beleza? Então, bora jogar! Beleza galera, eu tava de olho aqui nas coisas do... Apladinha, a gente tem que fazer o ME Terminal Vamos lá, vamos tentar fazer o controlinho galera Primeiro a gente vai ter que fazer esse cara aqui A gente tá fazendo ali os... os Flux Crystal Ah, precisa de mais um Hard Ned Esses Hard Ned me enchem o saco, velho Pronto! Temos aqui esse cara aqui, ME Storage Componente Esse aqui é pra fazer o de 16, né? Olha lá, o 16 dá pra fazer... dá pra fazer o de 16, cara Nossa, eu vou fazer isso aqui pra gente já puxar os itens pra cá Ó, 16k, sim Era pra fazer outra coisa, mano Era pra fazer esse cara aqui, mano Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá de boa Porque é bom que esse Storage aí Que agora a gente já pode passar os itens tudo pra cá 16k, ele cabe 63, cabe muito itens Esse aqui é de 1k de boa Olha, ele vai... a gente pode puxar todos esses itens pra cá já Começar a puxar todos eles pra cá já Menos esses... essas coisas aqui, ó Esse aqui não, cara Esse aqui dá pra vir pra cá Entendeu? Essas bolinhas Aí, agora já temos aqui, ó ME Storage, perfeito Agora é só fazer esse cabo aqui E por um acaso acabou Na verdade não acabou, na verdade ele tá aqui, ó Certo? E fazer esse Storage aqui, ó Storage aqui é bem chatinho de fazer Aí já foi Pronto, temos o nosso Terminal Esse Terminal Tá com ele aqui no meio mesmo Certo? Esse Security Terminal aqui Ele... ele... na verdade, na verdade, na verdade Deixa eu ver se eu acho um lugar legal pra pôr ele aqui embaixo Porque ele não serve pra nada, velho Só serve pra... pra pôr o controlinho ali, cara De resto já é escondidinho Porque ele só serve pra uma coisa, ó A gente coloca aqui e acabou Não serve pra mais nada, velho, esse cara aqui Obrigado Ele é pra jogar em servidor, galera Só que por um acaso os caras não trocam a receita disso, né Fica pedindo pra fazer o controlinho aqui Até hoje fica pedindo isso, velho Bom, galera Tá pronto aqui Eu acho que já tá tudo pronto aqui Sim Exatamente Falta só um cristalzinho Pra gente fazer aqui, ó Enquanto ele tá fazendo mais ali A gente vai ter as 8 bateras que precisa Pra fazer o controlinho, velho Fazer esse cara aqui Zoom E perfeito Temos o controle Certo? Já esse cara aqui carregando Ó, galera, voltou Nossa senhora Cara, precisa fazer mais uma coisinha chatinha Que é esse aqui, ó Wireless Terminal Certo? Esse aqui é Vamos pôr aqui Fazer esse cara aí Porque esse cara é O que vai fazer a gente poder acessar o sistema Senão não tem Não tem como Certo? Esse cara aqui Eu vou colocar ali embaixo, né Não gosto de colocar em cima Porque ele é uma antenona maluca Gosto de colocar ele sempre aqui, ó Entendeu? E aí a gente vem Pega esse cara E usa as escadas, né Nunca usa as escadas, né O Raul nunca usa as escadas Deixa eu ver se eu consigo mirar nele aqui de cima Aqui Uff Aí Belezinha Fechou Temos nosso sisteminha Que não tem craft table, né Porque aqui não tem aquele add-on Mas fazer o que? Terminar o style Deixar ele pequenininho assim Não deixar ele grandão, não Não tem porquê, né E o sort by Beleza É, não tem a craft table Que é chato Mas fazer o que, né Tá bom Dá pra pôr ele no bubbles? Não, não dá Aquele add-on lá é imprescindível Aquele add-on tem que ser Aquele add-on que a gente tá usando na Minecraft Tem que ser Acho que vocês não viram ainda o vídeo do add-on É, eu tô falando uma coisa que vocês não viram ainda Tô no futuro Ó Beleza Temos aqui nosso controlinho Certo Muito bom Agora a gente vai fazer Começar a mexer Com Craft automático, cara A gente vai montar ela aqui, galera Vai fazer o que? Deixa eu ver Dois pra cá E três pra cá Ignora essa Essa redstone Vou até tirar essa redstone daqui Que ela faz a gente Ver A negócio errada Tá ligado? Deixa eu pôr um bloco aqui Pronto Agora sim São três pra cá Dois Aqui é o meio, né Aqui é o meio E pra cá Aqui é Um, dois, três Um, dois, três Exatamente aqui é o meio Exatamente A gente vai fazer o seguinte A gente vai montar esse cara aqui E cercar ele com Assembles Entendeu? Mais ou menos assim, ó Certo? Vai fazer assim Aqui vai subindo E vai rodeando Acho que mais Mais uma fileirinha só Já dá E aqui embaixo vai vir o cabo Onde que tá o cabo mais perto? Tá Aqui, ó Quando elas estarem conectadas uma na outra Elas já ligam já Isso, exatamente, ó Quando elas estarem grudadas uma na outra Isso que é o legal, ó Passam de energia uma pra outra Certo? Esse cara aqui Tá conectado nesse Esse, nesse Esse aqui tá conectado aqui Vai vir mais dois aqui do lado Certo? E mais dois aqui Então a gente tem que fazer mais quatro Desse de vidro E além disso A gente vai ter que fazer também O Esse computador aqui Vou fazer o de 1K O de 1K não é A gente não vai craftar tanta coisa assim, né, meu? Não vai ter sistema A gente não tem nem mineração, tá ligado? A gente fez Eu fiz isso daqui mais pro style mesmo E a gente não tem muita receita pra colocar aqui Coloquei, pode ver que eu coloquei mais do que na própria Minecraft É, mas tá tranquilo Ó, aqui do lado e em cima Beleza Dá até pra colocar aqui, ó Nessa parte aqui, ó Dá pra pôr mais um aqui, mais um aqui, entendeu? Só que aí vai ficar infinito Então eu nem vou fazer Deixa assim mesmo Só uma face mesmo Tá tranquilo, tá? Beleza Vou fechar aqui, ó E aí a gente tem Craft Terminal Onde a gente quiser E tá acessível aqui As receitas, tá ligado? Ela tem que ficar pra fora Pra gente poder ficar acessível Muito legal, né? Eu gostei desse esqueminha que eu fiz aqui Vocês curtiram? Deixa eu bater uma fotinha aqui Certo? Agora a gente precisa desse computador aqui, ó Vamos fazer o de 1K mesmo? De 1K Mas esse aqui precisa de um bloco pra ligar ele, se não me engano, né? É, não pode ser só Não pode ser sozinho Ele tem que ligar em alguma coisa Se não me engano Precisa de um Craft Terminal já dá, eu acho Deixa eu ver Eu não lembro, velho Aqui a gente vai quebrar esse cara E esse aqui também Vai colocar aqui Um bloco já dá? É, aparentemente um bloco já dá Perfeito Vamos fazer um Pattern Blank Pattern Vamos lá Fazer um teste pra ver se tá funcionando Set Blank Pattern Tá bom pra você? Vou colocar aqui Vamos colocar Uma receitinha bem fácil aqui, ó De... Que a gente faz o tempo todo É fácil, mas a gente gosta de fazer, né? Vou colocar aqui, ó Certo? Só pra gente ver Tira esse aqui Beleza Vou colocar aqui, ó Tá? E vamos ver se a gente tem esse item pra craftar Não pode ter ele no sistema Deixa eu tirar pra ver Cadê... Aqui Cadê... Ó... Vamos pedir 10 Vamos ver o que que dá Tá faltando... Então vamos cancelar Então vamos pedir... 5 5 também não dá Pedir 3 3 dá Ó lá Cadê? Oxi Foi tão rápido assim? Sério que foi tão rápido assim, mano? Nem vi Aqui Ó lá Ixi, Marinha Mas foi muito rápido Tá funcionando perfeito, galera Só pra testar mesmo Fiz, tá ligado? E fiz com algo que a gente precisa muito, né? Que é cabo o tempo todo Vamos dar uma olhada nas quests, galera? Ah... Tem que fazer outra bolsa, velho Craft Barrels e Drums, mano Beleza Fiz aqui um Metal Create Que é nada mais, nada menos do que Um Create de Metal Exatamente Vou guardar isso aqui, por exemplo Ó lá É a mesma coisa do Create Só que é de Metal Mesma coisinha Igualzinho Só fiz Por fazer Porque tá pedindo ali na Na conquista Agora, esse cara aqui é legal Ah Beleza Esse aqui, galera Esse aqui é bem legal Esse item Ah... Eu vou colocar ele Vou colocar ele Hum... Pronto Vou deixar ele ali no cantinho ali Tá beleza Tá bacana Vamos pôr aqui Ah... Item Extract Não, esse aqui, ó Storage E esse cabinho aqui E aí a gente vai colocar ele no sistema Tá ligado Vou fechar aqui ao redor, né Certo E agora a gente pega esses caras aqui Todos esses caras aqui, ó Certo Vamos ver Vamos ver se eles estão Como é que eles estão Estão travados Estão, estão travados Estão travados Quando tá travado Você tem que quebrar Sempre de lado Aqui é uma droga Esse cara Sempre derruba um bloco Sempre E aí a gente pode colocar esses caras aqui, ó E aí a gente pode colocar esses caras tudo aqui, ó 2K 2K É, mas... Mas eu acho que não, hein Stick 1K Jungle Vamos ver jungle Jungle tem 200 ali Vamos ver quanto tem 5.000 De onde que... Ah... Esse 5.000 aqui tá vindo Eu sei de onde que tá vindo Tá vindo das árvores, cara Tá nas árvores, sei É, tá nas árvores A prioridade das árvores é zero Sempre vai puxar da árvore primeiro O número menor Vem primeiro? Então vamos pôr assim pra ver 720 65 66 Aí Agora sim Quanto menor, melhor Beleza Beleza, agora sim Agora a gente vai vindo aqui, ó As árvores A gente coloca a madeira Ela vai vindo pra cá Certo? Ó, precisava 605, né Agora tem 606 Vocês viram aí, né Beleza, beleza Agora tá certo Ó, 19K Agora sim, cara Beleza Tá tudo aqui, ó A árvore Vamos lá É... O que a gente tá fazendo aqui mesmo? É... Upgrade Cadê esse aqui? Esse cara aqui, ó Deixa eu ver se consigo fazer Com esse outro aqui, né Já que aquele ali é uma porcaria Ué... Ué... Como assim? Ué... Como assim, mano? Ah, vamos pegar aqui Fazer aqui um... Bloquinho Prato 7 E agora Fazer esse upgradezinho Esse aqui vai ter que fazer Até mais Porque a gente vai fazer Pra passar os caras ali, mano Esse cara aqui é pra fazer o que? Ele, mano Ele faz o que mesmo, esse cara? Pra ativar o killlibs Speed modifier Vamos botar ele ali na máquina Quantas aqui a gente tem que fazer upgrade? Um, duas, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Nove delas a gente tem que fazer upgrade Vou pegar essas três da ponta aqui A mão mesmo, vai Energia pra caramba, velho Agora... Agora se falar que não tem energia Mentira Eita, pega Eita, que susto que eu levei agora, velho Que a máquina sumiu Tá maluco Também, né? Vé Não, aqui em cima não Isso aqui é aqui embaixo É assim? Era assim que tava? Ele tem um a mais? Tá bom Tá bom Por mim tá tranquilo Todas elas recebendo combustível, né? Todas elas, bonitona Beleza, beleza Nossa, agora tá gerando energia Mas ó, tá todas as máquinas upgradeadas Galera, agora, agora tá filé, velho Agora não tem mais o que fazer Certo? Vai tá que a gente tem ferro, né? Vamos fazer isso aí E ó, já vou fazer já E esse aqui a gente vai dar upgrade nele Tem no meio Beleza, vamos fazer upgrade 64 Fazer esse upgrade aqui Fazer este upgrade Esse aqui precisa de Isso e fazer o de 4K Pronto Fizemos todos os upgrade Cadê? Aí, aí falta fazer Ué? 256 não fiz? E sim, pô Ah, que jogo retardado Não tinha contado Ah, que droga Depois a gente vai lá e mete Todos esses caras lá É o que? Uninstall upgrade Fazer só por fazer também Esse aqui é 2,64 Esse aqui precisa fazer também? Precisa, velho Caramba Vamos lá, vamos fazer Não, mas esse aqui é só mais um, né? Tá Deixa eu ver se eu consigo colocar a minha chavinha que tem Pronto Beleza Beleza Tá tranquilo Fizemos todas as quests desse cara aqui Falta só a mochila Nossa, hoje fizemos quest pra caramba, hein? Agora aqui é a parte de energia Essa parte que é chatinha também É, galera Eu acho que a gente tá no caminho certo, cara Próximo vídeo, então É daquele jeito, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Se gostaram Enche o vídeo de gostei, galera Compartilha o vídeo Mostra pros seus amigos Que gostam de Minecraft Que estudam com você Que moram na mesma rua que vocês Façam isso por mim, por favor Certo? O YouTube tá muito difícil, galera E praticamente Continua aquela mesma coisa de sempre Os gamers não tem vez no YouTube, galera Mesmo eles lançando o videogame O Stadia Falando que vai poder jogar com o seu streamer A pergunta é Quem streama no YouTube? Em breve a pergunta é Quem faz vídeo Sobre videogame no YouTube? Eu não entendo O YouTube e a Google não conversam Eu não sei Não consigo entender Certo? O YouTube O Google tá lançando videogame E o YouTube tá querendo tirar os gamers do site Enfim Enquanto isso Tem empresa pagando pra streamer jogar Os jogos dela Vai entender o que o povo do YouTube tem na cabeça Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Enche o vídeo de gostei, galera Vai que isso muda, né? E a gente volta a gravar Com mais Mais Estabilidade, né? E é isso Mostra pros seus amigos Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço Valeu! 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 Valeu!